Posso até estar aflito, mas nunca derrotado Posso até chorar, posso até sofrer Mas o amanhã virá e me oferecerá Recompensada, o meu Deus não falha não Posso até estar ferido, mas nunca destruído Posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será Recompensada, o meu Deus não falha não